Última hora direto do Rio Innovation Week, essa semana maravilhosa da inovação e estamos aqui com a Simone Pelegrino. Simone, fala pra gente, existe muita dúvida ainda sobre o uso do carnabial, as pessoas confundem o uso da droga, maconha, com o uso da cannabis medicinal. Fala pra gente sobre essa diferença e como que está a legalização nisso no Brasil, como que está o uso médico disso. A cannabis medicinal hoje, ela é vista como uma alternativa terapêutica muito boa para o médico que precisa tratar algumas condições de saúde. Isso esbarra um pouquinho nessa parte do uso adulto responsável, que seria não o uso medicinal da planta e que sim, as pessoas têm muita dúvida. Daí as pessoas confundem um pouco o uso, tanto o medicinal quanto o uso recreativo, hoje chamado uso adulto responsável. Você descriminalizar o porte dessa droga para o usuário não impacta no acesso ao uso da terapia, do produto medicinal, que tem trazido grandes avanços para as terapias que necessitam de um arsenal diferente do medicamento convencional que o médico usa geralmente. Aqui no Rio Innovation Week, a gente teve dúvidas, desde que vocês vendem medicamento, vocês vendem produto, vocês importam, como é? No Brasil hoje, a cannabis medicinal, ela está legalizada pela Anvisa, tanto pelas vias de importação, como é o nosso caso, da Health Meds, ou pela via da própria farmácia. Nós temos já laboratórios que têm o produto na farmácia para que as pessoas tenham acesso. E a legislação sobre isso aqui no Rio de Janeiro, as pessoas podem implantar para fazer o uso? Como é que está a legislação aqui? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas associações de pacientes que têm implantação, e os resultados podem substituir os produtos que a proteção produz. A gente tem um produto de caráter, ainda não temos os recursos. E quais são as doenças que são tratáveis com carabinol? A primeira delas, com certeza que já existe evidência clínica, são as epilepsias refratárias. Mas não só a epilepsia refratária. A gente tem hoje, a gente vê uma evidência principalmente de vida real e dos consultórios dos médicos, uma evidência boa na dor, a dor crônica, não só na dor, como as doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, a esclerose múltipla. Então, esses pacientes têm se beneficiado desse produto. E tem um mito aí que ajuda também no jogo da gravidez. Como é que funciona isso? Ajuda no jogo da gravidez, eu só faço bolo. O produto com THC, ele é muito bom para quem tem náusea. Só que a gestante, ela não é uma paciente elegível. A gente evita, porque não existe ainda, uma certeza de segurança. Então, a paciente, a gestante, no caso, a gente não indica o uso de cannabis. Por isso que é importante o esclarecimento. Por isso que é importante conversar com quem entende do assunto. Muito obrigado, parabéns aí pela exposição. E fala um pouco sobre o histórico do cannabis. Ficou lá no Egito, né? As primeiras, os primeiros registros de uso medicinal da cannabis foi lá no Egito, há muitos e muitos milênios de anos atrás, alguns mil anos atrás. Isso tudo talhado na pedra, a folhinha da... A conhecida folhinha de cannabis, né? Que a folhinha, dizem, da maconha, não é? Depois disso, no século XVIII, isso entrou no Ocidente, através das colônias inglesas, onde eles estavam colonizando a América. E aí, agora no século XX, no século XXI, estamos aqui no Brasil hoje com esse cenário da cannabis medicinal, ainda bem como alternativa terapêutica aí na atualidade da contemporaneidade. Muito obrigado. Última hora direto da semana da inovação do Rio de Janeiro. E aí, agora no século XXI,